Então, o tema da live de hoje é rotulagem de alergênicos, RDC 26 de 2015. Sim, gente, 5 anos já, hein? Já é pra Thaís com mais que decorado. Eu vou passar pelos pontos principais da legislação, tá? Bora lá. Então, gente, alergênicos, eles vão ser tratados apenas por uma legislação, RDC 26 de 2015 da Anvisa. Ele engloba aqui todos os alimentos, então assim, não tem essa diferença. Ah, o meu produto é de origem animal, é mapa, é bebida, ou é Anvisa, é suplemento. Todos estão enquadrados aqui na RDC 26 de 2015, tá? Então, a gente já começa aqui, como eu sempre digo, que é super importante saber, âmbito de aplicação. Tá escrito aqui. Essa resolução se aplica aos alimentos, incluindo as bebidas, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia embalados na ausência dos consumidores, inclusive aqueles destinados exclusivamente ao processamento industrial e destinados ao serviço de alimentação. Então, tá tudo incluso aqui, gente. Tudo precisa declarar alergênicos. O que que é importante a gente ter em mente sempre? Por que que a gente tem essa legislação? Então, ela foi uma reivindicação de direito à informação de consumidores que têm alergias alimentares. Não sei se todo mundo conhece, mas tem um movimento muito grande chamado Põe no Rótulo, que foi quem encabeçou essa ideia, quem levou pra frente, quem fez o movimento e quem exigiu a legislação de alergênicos aqui no Brasil. Ela não é uma legislação que tá de acordo com o Mercosul, então, na verdade, ainda não existe essa legislação do Mercosul unificada. Ela também não é igual à legislação de outros países, então, ela tem pontos diferentes da legislação dos Estados Unidos, da legislação europeia, até de outros países aqui da América do Sul. Então, quem trabalha com importação e também com exportação, é preciso ficar de olho nisso. Porque, às vezes, o produto que a gente tá importando tem uma declaração de alergênicos, mas que não é igual à nossa, e, às vezes, a gente tá exportando o nosso produto e o país lá que a gente tá exportando também não tem uma legislação de alergênicos igual à nossa. Outro ponto importante da gente saber, gente, não tem limite tolerável, tá? Então, não tem uma quantidade de alergênicos que pode estar presente no meu alimento e que eu não precise declarar. Então, eu preciso levar em consideração qualquer quantidade. Quem tava aqui na live de quinta-feira passada, eu acho que eu fiz com a Marielle da Eurofins, a gente tava até citou isso, sobre os limites, porque, às vezes, só a análise, ela não é o suficiente pra gente comprovar que não tem alergênico. Justamente porque toda análise tem um limite de detecção, de quantificação, e os alergênicos não têm nada definido, não têm esse limite. Então, a gente precisa de um programa de controle de alergênicos, isso é exigido pela Anvisa, que é uma série de medidas que a gente precisa tomar pra garantir que eu não tenha contaminação cruzada e que aquele produto realmente não tem nenhum outro alergênico, além dos que a gente tá declarando ou que não tem nenhum, enfim. Então, gente, é uma série de análises, de cuidados, não vou entrar no mérito aqui, porque não é o caso, né? A gente tá falando da rotulagem de alergênicos, mas isso é importante pra rotulagem, pra gente saber o que a gente tem que declarar, tá? Mas é importante lembrar que não tem limite. Eu já recebi dúvida de uma aluna, dúvida de rotulagem, porque ela teve um... Ah, eu esqueci de pegar água, minha avó já tá arranhando. A minha aluna, ela recebeu um laudo de análise de alergênicos, onde o limite de detecção do método que eles fizeram era de 20 ppm, e lá tava escrito que o códex aceita esse limite. Então, pro códex, se o produto tem menos do que 20 ppm da proteína alergênica, pode considerar que não tem alergênico. Mas a legislação aqui do Brasil não aceita nenhum limite. Então, não dá pra ir pela norma do códex, ah, é porque o FDA falou isso, porque o códex falou aquilo. Não importa, tá, gente? O que importa aqui pra gente, pra produtos comercializados aqui no Brasil, é o que diz a RDC 26 de 2015, e na RDC 26 de 2015 não tem limite tolerável. Então, se eu tô falando que não tem um alergênico, é zero, ok? Essa legislação é uma daquelas que tem exceções, então, apesar de englobar produtos que são só pra fins industriais ou pra serviços de alimentações, estão inclusos aqui aditivos alimentares e coadjuvantes também, é uma legislação que tem exceções. Quais são as exceções? Então, esse regulamento técnico não se aplica aos seguintes produtos. Alimentos embalados que sejam preparados ou fracionados em serviços de alimentação e comercializados no próprio estabelecimento. Então, o que eu sempre digo aqui? Às vezes eu recebo perguntas assim, Aline, produto caseiro precisa declarar alergênico? Na verdade, declarar alergênico não, mas produto caseiro precisa de rótulo? Produto artesanal, sei lá o que cada um entende por artesanal, precisa de rótulo? E aí eu falo, gente, tem que olhar as exceções das legislações. Então, por exemplo, declaração de alergênicos não é obrigatório se você tá produzindo e comercializando no mesmo local. Então, se eu tenho uma padaria e eu faço um bolo e comercializo esse bolo só na minha padaria, eu não preciso que tenha a declaração de alergênicos. É bom que tenha? Sempre é bom que tenha, gente, é o que eu falo. É empatia com o consumidor. O mesmo consumidor que compra o seu bolo no mercado pode comprar na padaria e ele tem que ter acesso à informação. Então, se puder colocar, coloque. Não é proibido, mas não é obrigatório. Então, não é que ele vai levar uma multa por causa disso, tá? Alimentos embalados no ponto de venda a pedido do consumidor. Então, aquele velho exemplo de quando a gente chega lá no balcão da padaria ou do supermercado fala, moço, vê 200 gramas de mussarela, por favor. Essa mussarela que vai ser ali embalada no ponto de venda a pedido do consumidor também não precisa vir com declaração de alergênico. Mas eu acho muito legal porque muitas vêm, né? Eles já deixam ali, vem pelo menos declarado como derivado de leite, né? Ou leite, no caso, por causa da composição. Mas não é 100% confiável também, né, gente? Porque esses produtos, eles são isentos porque pode acontecer muita contaminação cruzada ali e eles não têm esse controle. Então, não é obrigatório. E também alimentos comercializados sem embalagem, né? Afinal, essa é uma legislação para alimentos embalados. Então, se o alimento é comercializado sem embalagem, ele não precisa de declaração de alergênicos no rótulo, mas porque ele não vai ter um rótulo, não é mesmo? Então, são somente essas três exceções. Qualquer coisa diferente disso precisa, sim, ter declaração de alergênicos. Outra coisa que eu queria falar, que agora me fugiu, veio na cabeça e fugiu. Não lembro. Ah, lembrei. Que se eu tenho um produto, por exemplo, eu tenho um bolo que eu fabrico aqui na minha padaria e comercializo aqui. Ele está isento dessa declaração de alergênicos, não é obrigatório. Mas eu sou uma pessoa muito legal, eu me importo com o meu consumidor e eu quero colocar essa informação ali, porque afinal de contas ela é super importante, né, gente? É uma questão de saúde pública, a gente mexe direto com a saúde do consumidor. Tem pessoas que podem morrer por causa disso, por causa das reações alérgicas, então é uma declaração realmente muito importante. E aí eu tenho esse produto que ele é isento, mas eu quero pôr. Eu posso colocar de qualquer jeito? Não. Se eu decidir colocar essa declaração de alergênicos, ela tem que ser feita exatamente como é exigido na RDC 26. Então, ou eu não coloco nada, porque o meu produto está aqui nessa parte de... onde não se aplica o regulamento técnico, mas se eu quiser pôr, eu tenho que seguir o regulamento técnico, beleza? Inclusive, está rolando aí, não sei se está em fase de consulta pública já, mas eles estão querendo rever e atualizar essa legislação de alergênicos, mas não tem prazo, gente, tá? Está começando conversas nesse sentido, tá? Estão começando conversas nesse sentido, então não tem prazo, não tem proposta ainda, não tem nada. Aí aqui na legislação tem algumas definições também, que é importante ver, então realmente, inclusive tem a definição aqui de contaminação cruzada, que não é todo mundo que sabe o que é. Então, contaminação cruzada é a presença de qualquer alérgeno alimentar não adicionado intencionalmente ao alimento, como consequência do cultivo, produção, manipulação, processamento, preparação, tratamento, armazenamento, embalagem, transporte ou conservação do alimento ou como resultado de contaminação ambiental. Então, em todas essas etapas da produção, pode acontecer a contaminação cruzada. A gente tem que entender também que existem dois casos, ou a gente vai ter a presença intencional dos alergênicos, então ou o alergênico ou algum derivado dele vai ser um ingrediente do meu produto, então é intencional, eu coloquei ali aquele ingrediente porque eu quero, e aí esse vai ter uma forma de declaração dos alergênicos ou eu vou ter uma contaminação cruzada, que é o que eu acabei de falar aqui, é quando não é intencional, mas acabou acontecendo esse contato ali, seja por causa do processamento, do armazenamento, do ambiente e tal. E aí eu vou ter que declarar também, mas de outra forma, e é isso que a gente vai ver aqui. Eu vi aqui que apareceu uma pergunta se gergelim é alergênico, e não é, então eu vou ler aqui a lista que está lá no anexo da RDC 26 dos alergênicos de declaração obrigatória aqui no Brasil, tá? Então o item 1 é trigo, centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas. O que é isso? São os alimentos que têm glúten, porque o glúten é um alergênico, mas a gente não pode confundir nunca, gente, por favor, nunca. Primeiro, doença celíaca com alergia alimentar, são coisas diferentes. E outra coisa, a declaração de contém ou não contém glúten com a declaração de alergênicos, tá? Também são coisas diferentes. Então o fato de eu falar contém ou não contém glúten, não exclui o fato de eu ter que declarar trigo, centeio, cevada, aveia ou algum híbrido como alergênico, eu também não vou colocar alérgicos contém glúten, então não misturem essas duas informações, tá? Contém ou não contém glúten é uma coisa e a advertência de alérgicos é outra coisa. E eu nunca vou falar alérgicos contém glúten, eu sempre vou falar o nome do alimento. Então eu sempre vou falar alérgicos contém trigo, alérgicos contém centeio, alérgicos contém aveia, tá? A aveia, gente, ela não é um produto que tem glúten naturalmente, mas ela sofre contaminação cruzada já na hora de plantar, porque planta perto, planta na mesma terra, não sei como funciona, ela é armazenada junto, né? No silo, usa o mesmo silo, transporta junto. Então a aveia é um produto que ela sofre contaminação cruzada com glúten em todo o processo dela. Por isso que a legislação assume que a aveia é alergênico por causa do glúten. Mas existem aveias sem glúten, então isso pode acontecer. Mas aí fica a questão, quando a gente tem aveia sem glúten, a gente declara a aveia como alergênico ou não declara? Então a gente declara a aveia como alergênico mesmo ela sendo sem glúten. Porque a legislação de hoje não dá nenhuma exceção. Então não existe na legislação essa exceção. Ah, se a aveia não tiver glúten, aí eu não declaro. Então tem que declarar sempre. É a mesma coisa que acontece com ingredientes que comprovadamente não tem o alérgino, a proteína alérgina. É o caso do óleo de soja. A gente não encontra a proteína ali, mas mesmo assim a gente tem que declarar óleo de soja como alergênico, tá? Isso é uma coisa que está em discussão também nessa nova... Quando eles vão repensar agora, vão atualizar e tal. Essa é uma das questões em pauta para resolver. Se vão ter alguns alimentos que são exceção ou não, tá? Aí a Asnaia pergunta... Gente, vocês estão muito adiantados. Calma, tô aqui fazendo a live. Aí a Asnaia já perguntou, é correto falar alérgicos contém derivados? Eu vou chegar lá. Eu tô falando aqui primeiro dos alimentos que são alérgenos. Não coloque o carro na frente dos bois. Calma, calma. Chegaremos lá, tá? Mas não é errado, não. Então tem os híbridos também. Tipo, o triticale é um híbrido, se eu não me engano, de trigo com centeio. Tem um outro híbrido também que tá na moda, tá usando. Ah, agora eu não vou lembrar. Mas tem alguns híbridos que têm se usado bastante. Eles têm aparecido bastante, principalmente em pães. Então tem que ficar de olho, porque esse híbrido tem que ser declarado como alérgeno também, tá? Então, tipo, tem que aparecer lá. Alérgicos contém triticale. Outro, é, os outros que são, que são alimentos alérgenos de declaração obrigatória aqui no Brasil. Crustáceos, ovos, peixes, amendoim, soja, leites de todas as espécies animais mamíferas, né, claro. Amêndoa, avelã, castanha de caju, castanha do Brasil ou do Pará, né, como quiserem chamar. Macadamias, nozes, pecãs, pistache, pinoli, castanhas e látex natural. Só látex natural, tá, gente? O látex lá, tem vários tipos de látex, é só o natural. É, isso é por causa de uma lei que já existia aqui, que falava que a galera tinha que avisar quando tinha contaminação com látex, daí já englobaram aqui na legislação de alergênicos. Então, como a gente faz essas declarações? É, outra, outra coisa importante de dizer é que apesar de ter esses 21 alimentos, 21 ou mais se a gente contar os híbridos, mas de ter, apesar de ter esses alimentos listados aqui no anexo da RDC 26 como de declaração obrigatória, a gente pode declarar também outros alimentos que sejam considerados alérgenos, mas que não estejam aqui na legislação. Então, se eu quiser declarar mostarda, gergelim, nhaipo, é, qual mais, é, girassol, enfim, se eu quiser declarar algum outro alimento que seja considerado alérgeno, mas que não tenha declaração obrigatória, eu posso, tá? Mas eu tenho que incluir ele ali na minha declaração de alergênicos e seguir todas as regrinhas. Então, eu posso adicionar esse outro alimento que não tem declaração obrigatória, mas ele vai ter que seguir todas as regras iguais aos de declaração obrigatória, tá? E quais são essas regras? Então, vamos ver como fazer essa declaração. Então, a primeira opção que eu tenho é, eu adicionei intencionalmente o alimento alérgeno. Então, eu adicionei intencionalmente leite, eu adicionei intencionalmente ovo, eu adicionei intencionalmente um peixe. Como que eu vou fazer? Eu vou escrever alérgicos, dois pontos, contém, e aí o nome do meu alimento, tipo alérgicos, contém leite. Leite, alérgicos, contém ovos. Alérgicos, contém peixe, tá? Leite, gente, se é leite de vaca, a gente não precisa especificar, não precisa falar leite de vaca. Posso falar só leite. Agora, se for de alguma outra espécie de mamífero, aí eu defino. Então, leite de búfala, leite de cabra, tá? Mas se for vaca, não. Agora, se eu tiver vaca e outro animal, aí especifico os dois. Alérgicos, contém leite de vaca e leite de búfala. Alérgicos, contém leite de vaca e leite de cabra, tá? Mas se for só vaca, não precisa, pode só falar leite. Eu posso associar também. Então, eu não preciso falar alérgicos, contém leite e contém soja e contém peixe. Eu posso falar só, alérgicos, contém leite, ovos, peixe e soja, tá? Não preciso repetir esse contém. Outra opção que eu tenho é a adição intencional de derivados de alguns desses alimentos alérgenos. Então, por exemplo, eu não adicionei leite, mas eu adicionei queijo. Ou eu não adicionei leite, mas eu adicionei iogurte. Eu não adicionei trigo, mas eu adicionei farinha de trigo. E aí, nesse caso, eu vou falar alérgicos, dois pontos, contém derivados de... Então, contém derivados de trigo, contém derivados de soja, contém derivados de leite, tá? Farinha, gente, farinha é derivado. Leite em pó é derivado. Ovo pasteurizado é derivado. Gema em pó pasteurizado é derivado. Manteiga é derivado. O que mais que me perguntam? Lecitina de soja é derivado. Óleo de soja é derivado. Então, só não é derivado se é o próprio alimento. Se é um ovo, se é um leite, se é o peixe. Aí, não. Agora, se é um produto derivado desses, que esse produto passou por um processamento para virar outro, aí é derivado, tá? E aí, eu vou declarar alérgicos, contém derivados de... O que que pode acontecer? Eu posso ter ingredientes de... O alimento mesmo adicionado intencionalmente e também algum derivado. Ah, o derivado também pode ser associado, tá? Então, contém derivados de leite, soja e trigo. Não precisa falar contém derivados de leite, derivados de soja e derivados de trigo. E pode acontecer que eu tenho leite e derivado de soja. Aí, eu vou falar alérgicos, contém leite e derivados de soja. Pode acontecer também de eu ter leite e derivado de leite. Então, na mesma receita ali, eu usei leite e iogurte. Eu vou colocar alérgicos, contém leite e derivados. Não preciso falar derivados de leite de novo, tá? Agora, tem que pensar na composição dessa informação, gente. Não adianta eu ter leite e algum derivado e também ovo e nozes. Aí, eu vou falar alérgicos, contém leite, ovos, nozes e derivados. Não, aí parece que é derivado de nozes. Então, se eu tenho leite e derivado de leite, ou eu falo contém leite, ovos, nozes e derivados de leite. Ou eu falo contém ovos, nozes, leite e derivados. Tá? Então, tem que tomar cuidado na composição da informação, sim. E aí, outra opção que eu vou ter é quando eu tenho uma contaminação cruzada. Ou seja, a presença daquele alergênico ali não é intencional, mas acabou acontecendo em algum momento do meu processo. Ou porque eu processei na mesma linha e a minha limpeza não era efetiva para alergênicos. Ou porque eu armazeno a matéria-prima no mesmo local. Porque eu transportei junto, não tomei cuidado na hora do transporte. Ou porque ficou armazenado junto na câmara fria, por exemplo. Ou alguma coisa assim. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso. E aí, como que a gente fala sobre a contaminação cruzada? Contém traços? Não, gente. Por quê? Regra maravilhosa de declaração de alergênicos. Simplesmente não usem traços. Ai, Aline, mas é muito pouquinho. Não importa. A palavra traços não existe em rotulagem. Traços não é uma unidade de medida. Então, simplesmente não usem traços. Vamos abolir o uso da palavra traços da rotulagem. Ok? Combinado? Então, como que eu vou falar contaminação cruzada? Pode conter. E aí, o nome do alimento alérgeno. Então, pode conter leite, pode conter ovo, pode conter nozes, pode conter peixe. Tá? Nesse caso da contaminação cruzada, eu não vou citar se é derivado. Então, por mais que a minha contaminação tenha acontecido por causa de um queijo, eu não vou falar pode conter derivados de leite. Eu vou falar pode conter leite. Sempre. Não importa se era leite fluido, se era leite em pó, se era um queijo. Eu sempre vou falar pode conter e o nome do alimento. Tá? Então, no pode conter eu não uso derivados. E, gente, assim, ó. Se eu não tenho nenhum alimento alergênico de uso intencional ali no meu produto e eu só tenho uma contaminação cruzada, eu vou falar alérgicos pode conter leite. Acabou o assunto. Se eu tiver alguns alérgicos de uso intencional e também contaminação cruzada, aí vai ser tudo a mesma informação, tá? Eu vou falar alérgicos. Dois pontos. Contém leite, nozes, derivados de ovo e derivados de ovo. Ponto. Pode conter castanha do Pará e macadâmia, tá? Então, segue na mesma informação. Não preciso repetir alérgicos de novo. O pode conter não vai ficar em outro lugar. É tudo a mesma informação, ok? Posso dizer que contém leite de vaca e cabra? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A legislação não é clara sobre isso, tá? E lá no documento, tem um documento de perguntas e respostas sobre alergênicos, gente. Lá eles tratam desse assunto de citar a vaca, não citar a vaca. E eles falam leite de vaca e leite de cabra. Mas eu não acho que seja um problema você falar contém leite de vaca e cabra. Mas eu acho que fica meio estranho. Contém leite de vaca e cabra. Não acho que seja um grande problema, mas não é como eles recomendam que faça, tá? Tem uma especificidade aqui. Quando um dos alérgenos ou o alérgeno for crustáceo, a gente precisa definir a espécie. Só crustáceo, gente. Esses dias me perguntaram se precisava definir a espécie de peixe. Não. Quando o meu alérgeno é peixe, eu vou falar só contém peixe ou contém derivado de peixe ou pode conter peixe. Mas se for crustáceo, só crustáceo, aí eu vou definir a espécie sempre. Então vai ser tipo alérgicos, contém crustáceos e aí entre parênteses camarão ou caranguejo ou lagosta. Ou então alérgicos, contém derivados de crustáceo e entre parênteses camarão, lagosta, caranguejo. Ou então alérgicos, pode conter crustáceo e a espécie também, entre parênteses. Ok? Gente, tudo que eu tô falando aqui é RDC 26 de 2015, tá? Eu perdi. E Asnaya, você tá muito desesperada. Você é aluna do Vida de Rotulagem. Tem uma aula somente sobre isso. Calma. Calma. Você tem um conteúdo muito mais completo lá no curso. Por que você tá desesperada na live? Eu me perdi. Derivado de leite ou outra coisa pode vir em algum lugar. No contém ou no pode conter. Desculpa, muita informação. Eu não entendi a sua pergunta. Derivado de leite ou outra coisa pode vir em algum lugar. No contém ou no pode conter. Ah tá, o derivado. A gente só vai usar o derivado no contém. Então se eu uso intencionalmente um derivado de leite ou um derivado de amendoim ou um derivado de ovo, eu vou colocar lá. Alérgicos, contém derivados de. Aí tipo, amendoim ou ovo, leite, seja lá qual for o alimento de onde veio esse derivado. Agora se eu não uso intencionalmente o derivado e ele é só uma contaminação cruzada, daí eu não vou falar pode conter derivado de. Eu vou falar pode conter o alimento. Então vamos supor que eu estou fazendo aqui um produto que não vai farinha de trigo. Não vai nada de trigo. Mas eu estou processando ele junto com outros produtos onde eu tenho farinha de trigo. E aí eu sofri uma contaminação cruzada com essa farinha de trigo. Farinha de trigo é um derivado de trigo. Mas na declaração de alergênico desse meu produto, que eu estou fazendo sem a farinha de trigo, eu não vou escrever pode conter derivado de trigo. Eu vou escrever pode conter trigo. A gente não usa o derivado no pode conter, tá? A Glênia falou, já vi embalagem onde declarava contém derivado de ovo, trigo e leite. Pode conter ovo a vez soja. É, não repete, né gente? Se a gente já falou do uso intencional do produto, eu não vou repetir ele no derivado. Então isso não acontece, tá? Foi um ótimo exemplo, Glênia. Um ótimo exemplo do que não fazer. Não repita, não pode conter um produto que você já declarou no derivado. Ou no derivado não, no contém, né? Se você tem uso intencional, não faz diferença se você vai ter uma contaminação cruzada ou não. Você já tem o uso intencional, você já queria usar mesmo aquele alergênico. Então, você não conseguiu acessar o site ainda, Yasnaya? Você não tá conseguindo acessar? Isso tá errado, porque já voltou ao normal. A gente teve um problema aí uns dias, mas já tá tudo ok, tá? Então, me manda direct pra eu lembrar de ver isso pra você depois. Ou então, equipe, rotulagem, se vocês estiverem aí na live, por favor, já olhem por que a Yasnaya não está tendo acesso às aulas, porque ela precisa assistir a aula de alergênicos. Gente, e aí a gente tem uma forma correta de fazer essa declaração. Então, a gente tem padrões pra declarar a declaração de alergênicos, tá? A Flaviana perguntou, onde está o seu curso? O meu curso está sem turmas abertas no momento, Flaviana. Mas fica de olho aqui, que eu sempre riso a hora que abre, tá? Ah, a Yasnaya já falou que hoje deu certo. Não me mata, porque a gente já ficou ó pra resolver esse problema. Estresse atrás de estresse, ninguém resolveu o problema. Aí ontem resolveu, agora se eu vim falar que não conseguiu, já estava tipo pensando aqui, ah, meu Deus, deu problema de novo. Mas não, né? Então vai lá assistir a aula de alergênicos, que é bem completinha. Vimos hoje uma embalagem de panificado, onde os derivados de trigo vinham em negrito na lista de ingredientes. Não é obrigatório, é? Não é obrigatório. Isso, se eu não me engano, é regra da Europa. Agora, eu não sei se é Europa ou Estados Unidos. Eles usam assim. Ao invés deles fazerem uma declaração de alergênicos depois da lista de ingredientes, como a gente faz aqui, eles marcam em negrito na lista de ingredientes já o que é alergênico ou não. Mas aí eles também não definem da onde veio. Então, se você tiver tipo albumina lá, albumina vai estar só em negrito e pronto. E tipo, tá, e aí se eu não sei o que é albumina, eu não sei se eu tenho alergia a isso ou não. Mas é uma regra lá de fora e aqui a gente não usa, tá? Inclusive a gente não pode destacar nenhum ingrediente na lista de ingredientes. Então tá errado. Aline, vi em um produto assim. Elaborado em equipamento onde processam produtos com derivados de soja e do leite. Mas eles não colocaram alérgicos, pode conter soja e leite. Então, isso tá errado também. Bem, hoje mesmo eu tava conversando com um cliente meu de consultoria e aí eu tava falando sobre essa questão dos alergênicos e da declaração de contaminação cruzada porque o produto dele não tem nenhum alérgico, mas eu sei que ele é processado numa empresa que processa proteína de soja e de leite. Aí eu falei, olha, a gente vai ter que fazer uma declaração de alergênicos escrito, alérgicos pode conter leite e soja, ponto. Aí eu mandei pra ele, daí ele me voltou a arte assim. Alérgicos pode conter leite e soja provenientes dos equipamentos que são... Aí eu falei, não. Alérgicos pode conter soja e leite, ponto. Aí eu voltei lá, daí ele veio de novo. Alérgicos pode conter soja e leite por contaminação cruzada da indústria. Eu falei, não, querido, alérgicos pode conter soja e leite e pronto. É isso, não precisa explicar pro consumidor de onde veio. É isso, pode conter soja e leite. Acabou, morreu ali o assunto. Se você quiser muito dar uma explicação pro seu consumidor do que, por que que pode conter soja e leite ali, faz uma informação adicional. Não põe na mesma, não vai e não emenda ali, entendeu? Então, tipo, escreve, alérgicos contém soja e leite e depois, em outro lugar, longe, pra não confundir a informação, você escreve, este produto foi processado, conta a história do seu produto, do porquê que ele pode ter uma contaminação cruzada. Mas não faça isso na declaração de alergênicos. Lá é só, pode conter soja e leite e acabou e morreu o assunto, tá? E no seu caso aqui, Ingrid, foi até pior, porque ele só falou elaborado em equipamento e tal e depois nem fez a declaração de alergênicos. Então, isso aí tá pior ainda. Flaviana, que aulas? Eu quero saber porque tô criando quatro produtos, tipo pasta árabe. Tô na fase de criar rótulo. As aulas duvida de rotulagem. Aí a Asnaya é aluna duvida de rotulagem, por isso que eu tô falando pra ela não ficar desesperada aqui na live, porque ela tem o conteúdo salvo lá, muito mais completo, tem a comunidade pra tirar dúvida, tem tudo. Mas é a aula dúvida de rotulagem, que é o meu curso. Érica, posso dizer que glúten é um alergênico? Porque ele... Por mais que ele tenha a lei... Não, então. É diferente. A RDC 26 trata de alimentos alérgenos. Eu falei isso no começo da live. Eu acho que você não tava aqui. E o glúten trata... A lei 10.674, ela não foi criada pra alergias alimentares. Ela foi criada pra doença celíaca, que não é uma alergia alimentar, é uma doença autoimune, causada pelo glúten. Causada não, ela é... Desencadear também não é a palavra. Enfim, o glúten faz mal pra quem tem doença celíaca, tá? Que é uma doença autoimune. Isso é uma coisa. É pra isso que a gente fala contém, não contém glúten. Alergênicos é outra coisa. É quem tem alergia alimentar. E eu nunca vou falar alérgicos contém glúten. Eu sempre vou falar o nome do alimento. Porque pensa assim, você... A hora que você tem um alérgico tipo de ovo, você não fala o nome da proteína do ovo. Você não fala o nome da proteína da soja. Você não fala o nome da proteína do leite. Você não fala o nome das proteínas que causam alergia. Então por que você falaria do glúten? Só porque o glúten você conhece e as outras não? Então não é assim. Eu sempre falo o alimento que causa alergia. Então vou falar trigo, vou falar centeio, vou falar cevada, vou falar aveia, vou falar leite, vou falar ovo, vou falar pescado, vou falar crustáceo. E definir a espécie, vou falar amêndoa, vou falar macadâmia. Sempre o alimento contém e não contém glúten é outra coisa tratada por outra legislação focada em outras pessoas, tá? Alergênicos, RDC 26, para pessoas que têm alergias alimentares. Então não confundam, não confundam. Aline, quando a embalagem do produto é muito pequena e não cabe todas as informações no rótulo, como pode ser feito, você dá um jeito de caber. É assim que você pode fazer. Tem algumas pouquíssimas informações que é o que eu falo de olhar a exceção. Então, por exemplo, quando a área para rotulagem é menor do que 100 centímetros quadrados, não precisa colocar a tabela nutricional, por exemplo. Lá na RDC 259, tem algumas exceções para embalagens pequenas também, mas tem algumas informações que você sempre vai precisar colocar. Alergênicos é uma delas. Aline, você tem uma previsão de quando abrirá a nova turma do Vida de Rotulagem? Não temos data definida ainda, mas provavelmente começo de junho, tá? Então, quem quiser, quem tiver interesse no Vida de Rotulagem, se preparem para o comecinho de junho, mas não tem data definida ainda. Eu sempre aviso por aqui, gente, tá? Então, não vai acontecer de abrir uma turma e vocês não ficarem sabendo, eu aviso. Mas se já quiserem se programar, lá para junho. Deve ter uma turma. Deve ter, não é nada certo. Vem me cobrar depois, também chega junho, aí eu não abro, aí falo, você falou que ia ter, tô falando que é previsão, não tem nada certo ainda, mas deve ser junho. O armazenamento em mesmo galpão de, por exemplo, amendoim e amidos produzidos e empacotados em unidades diferentes, deve-se dizer que pode conter só pelo fato de serem armazenados no mesmo local? Tem que ter programa de controle de alergênico para saber isso. Você vai ter que tomar uma série de medidas para tentar evitar essa contaminação, você vai, é difícil falar, não tem como de falar, armazenou junto, contaminou. Ou então, não, armazenou junto, não contaminou. Tem que ter o programa de controle de alergênico justamente para saber essas coisas. Aline, tem alguma ordem para declarar os alergênicos? Exemplo, contém soja, metabisulfito, metabisulfito é um alergênico? Acho que não declara metabisulfito como alergênico, não. E derivados de soja ou pode ser em qualquer ordem? Pode ser em qualquer ordem. Nesse caso aí, tipo, ó, contém soja, metabisulfito e derivados de soja como eu faria. Não quer dizer que é o certo e que o que você falou está errado, tá? Da forma como você falou, está certinho. Como eu faria, contém metabisulfito, soja e derivados. Só para não repetir soja duas vezes. Mas não quer dizer que está errado. E não tem uma ordem, não é porque leite veio primeiro na lista de ingredientes e soja veio depois, que eu obrigatoriamente vou declarar leite primeiro nos alergênicos e soja depois, tá? A legislação não fala sobre uma ordem, não. Se eu exigir do meu fornecedor um documento em que ele atesta que não há alérgicos e um consumidor comeu e passa mal, eu me isento de problemas judiciais? De forma nenhuma. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Você tem que ter o seu próprio controle. Porque às vezes na sua matéria-prima não tem realmente um alergênico, mas sofreu uma contaminação cruzada na sua indústria, no transporte, em quanto você armazenou. Então isso de forma alguma te isenta de problema. O que te isenta de problema é ter controle, programa de controle de alergênico e análises do seu produto final. Tá? Então não. O fato das suas matérias-primas não terem alergênicos não te isenta de problema. Todos os alergênicos estão citados na RDC26? Todos os que têm declaração obrigatória aqui no Brasil. Sim, todos eles estão lá no anexo. Agora tem, gente, estimam-se que tem mais de 170 alimentos alergênicos, então não tinha como fazer 170 alimentos de declaração obrigatória, né? Então não estão todos listados na RDC26, mas tem todos de declaração obrigatória. Tá? E aí, gente, para finalizar, que eu já preciso encerrar essa live, que eu falei que nem ia ficar tanto tempo aqui, já estamos em 43 minutos, tem a forma certinha da gente fazer essa declaração. Então, o alerta de alergênicos tem sempre que estar logo após ou abaixo da lista de ingredientes e abaixo, gente, não quer dizer que pode ter um monte de informação ali e depois a declaração de alergênico, porque está abaixo. Logo após, é na mesma linha, então você terminou ali, deu o ponto final da sua lista de ingredientes, já começa alergênicos, isso é logo após. Abaixo, é se não coube logo após, é se não coube na mesma linha, então você põe, tipo, na linha de baixo. É como se fosse logo após ou logo abaixo, não vai colocar informação entre a lista de ingredientes e declaração de alergênicos, tá? Ela tem que estar toda em caixa alta, então tudo em maiúsculo, desde alérgicos até o fim. Negrito, então tudo em negrito. Cor contrastante com a do fundo do rótulo, então não adianta se fazer um rótulo branco e escrever de bege, né? Fazer um rótulo vermelho e escrever de vermelho. Tem que contrastar com o fundo do rótulo para ficar bem visível e legível. E tem que ter a altura mínima das fontes de 2 milímetros ou e nunca inferior à fonte usada na lista de ingredientes. Então, tá escrito aqui, fonte mínima de 2 milímetros, mas eu usei uma fonte de 5 milímetros na minha lista de ingredientes, então eu tenho que usar pelo menos 5 milímetros na declaração de alergênicos, ok? Aí aqui tem uma exceção, ó, que no caso de embalagens com área de painel principal igual ou inferior a 100 centímetros quadrados, a altura mínima dos caracteres é de 1 milímetro. Então, ó, aqui ele fez uma exceção para embalagens pequenas, né, que é quando tem menor ou igual a 100 centímetros quadrados, mas não te isem toda essa informação. Então, tem que ter, mas aí nesses casos a fonte pode ter no mínimo 1 milímetro por ser menorzinha e caber ali, né? E essas declarações também não podem estar dispostas em locais encobertos, então tem que tomar cuidado com aquelas embalagens que tem uma dobrinha, sabe, que faz o fechinho dela. Várias vezes a gente vê a informação ali, né, então não pode estar em local encoberto, removível pela abertura do lacre, então às vezes a gente vai abrir assim, pronto, acabou, foi embora, a declaração de alergênicos ou vai tirar aquele lacrezinho assim, cortou a legislação de alergênicos, então nada disso pode, ou de difícil visualização como áreas de selagem e torção, então, né, chocolate que torce do lado assim pra fazer bombom e a declaração de alergênicos tá ali na torção, ou então selou em cima da declaração de alergênicos, ou tá difícil de ver, tá tipo no fundo assim, né, tem duas faces inteiras pra você fazer, não, você faz no fundo da embalagem, porque tem coisas que são mais importantes, tipo, colocar uma imagem gigante é mais importante do que falar de alergênicos, né, então nada disso pode, tem que tomar cuidado, gente, e eu acho que é isso que eu queria falar, vocês têm mais alguma dúvida? Deixa eu ver, o programa de controle de alergênico é necessariamente um programa separado, eu posso incluir, por exemplo, no APPCC, você pode incluir no seu APPCC, no site da Anvisa, eles falam bastante sobre o programa de controle de alergênicos, eles têm até um fluxograma, se eu não me engano, então quem precisar aplicar isso na empresa pode olhar lá, existe alguma RDC para nomear, não estamos falando disso, Paloma, estamos falando de alergênicos, Cris falou, látex, sim, látex natural é considerado um alergênico de declaração obrigatória, gente, acho que era isso que eu queria falar, acho que tudo que tinha de mais importante aqui, eu falei, leiam a RDC 26 de 2015, ela é muito importante, por favor, gente, façam declaração correta de alergênicos, de verdade, a gente vê muito erro nesse sentido, muito erro, e assim, é uma declaração que está em vigor há cinco anos já, trata direto da saúde do consumidor, então pensa que pessoas podem morrer, se a gente fizer isso errado, tá, levem muito a sério isso, gente, parem de me perguntar coisas que não são sobre alergênicos, tá, a live hoje é sobre alergênicos, se eu uso luvas de látex, devo declarar em alergênicos? Se for luva de látex natural, sim, tá, tem diferença entre látex, então você tem que ver qual é o látex da sua luva, se for látex natural, com certeza você tem que declarar, mas eu acho que não, tá, eu acho que luva não é de látex natural. A Erika falou, pior do que declarar errado é nem declarar, com toda certeza, a Erika, nem brinca com uma coisa dessa, nem brinca. Ah, gente, outra coisa importante, a gente não pode e nem deve falar sobre a ausência de alergênicos, tá, então, é que você falou que pior que declarar errado é não declarar, mas assim, se a gente não tem alergênicos, a gente não vai falar nada, tá, já veio, acho que se eu não me engano, a aluna minha duvida de rotulagem falar que fiscal estava exigindo que ela declarasse, tipo, não contém alergênicos, isso não só não precisa, como é errado, a própria RDC 26 fala sobre ausência, tá, então, deixa eu ver aqui, ó, artigo 9º da RDC 26, os alimentos, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia não podem veicular qualquer tipo de alegação relacionada à ausência de alimentos alergênicos ou alérgenos alimentares exceto nos casos previstos em regulamento técnico específico, então, a não ser que algum regulamento técnico específico te diga que naquele produto ou em tal situação você precise alertar o consumidor sobre a ausência de alergênicos, você não pode fazer isso, tá, ainda não existe falar, ai, livre de leite, livre de ovo, livre de soja, aqui não tem leite, não contém soja, não contém ovo, não existe, não pode, ok, isso não é marketing, gente, isso é saúde do consumidor, então, a gente só avisa se tem pro alérgico prestar atenção, se não tem, não tem que notificar nada a ele, se não tem, a gente não vai falar nada, se tem, a gente avisa, ok? a Aline vai fazer uma live sobre lactose? Eu fiz, Carina, recentemente, inclusive, quando que eu fiz live de lactose? Semana passada, se eu não me engano, já fiz, então, agora tem que esperar sair lá no YouTube, então, aproveitem, se inscrevam no canal do YouTube, a rotulagem de alimentos, as lives vão pra lá, tá, uma hora ou outra, me sigam no canal do Telegram também, deixei hoje aqui nos stories, era só arrastar pra cima, mas tem o link aqui na bio também, então, entrem lá pra gente conversar, pra eu saber o que vocês pensam nas enquetes, tem assuntos que eu trato só lá, me coloco aqui no Instagram, então, vão lá pra receber o link também do vídeo no YouTube, então, vai lá, que é um canal mais direto pra gente, ok? O seu curso é videoaula? Sim, o meu curso é totalmente online, tem aulas gravadas e aulas ao vivo, inclusive, galera do vídeo de rotulagem que tá aí, amanhã tem aula ao vivo lá na comunidade, hein, às oito, e aí não tem live aqui, gente, porque daí, quarta-feira eu sou deles. Ah, a Fernanda falou que isso acontece direto, do povo falar que não tem alergênico, né, gente, não pode, é artigo nono da legislação. Meu fornecedor é de outro país e os alérgicos deles são diferentes dos nossos, como procedo? É, então, eu falei isso no começo da live também, Manique, você tem que questionar o seu fornecedor sobre a presença dos alérgicos que você tem aqui, então, você pode mandar a listinha pra ele e falar, oi, pode ter contaminação cruzada com algum desses? É isso, tem que perguntar mesmo. Ah, a Rede vim do Telegram, muito bom, Rede, fico feliz, sempre gosto de saber quem que tá lá pelo Telegram. se no meu processo o único risco é no plantio do grão, ainda assim, preciso ter um programa de controle de alergênicos na indústria? Mas você não usa nem absolutamente nenhum alimento alérgino? Nenhum? Só num grão que também não é alérgino? É sempre bom ter controle de alergênicos, eu acho muito difícil a gente evitar alergênicos hoje em dia. A Fernanda também tá lá no Telegram e adora as enquetes. Eu também adoro as enquetes, gente, eu adoro saber o que vocês pensam nas enquetes. E uma coisa que eu quero aproveitar pra falar aqui das enquetes é que, gente, ela é anônima, tá? Então, assim, eu não sei quem votou em que, eu só sei o resultado, eu sei que tantas pessoas votaram em tal, em tal, em tal, não sei quem votou, então não tenham vergonha de responder as enquetes porque eu não vou ficar lá olhando quem votou, nem se eu quisesse eu não conseguiria, tá? Então é isso, gente, vou encerrar aqui. Obrigada a todo mundo que estava aqui, espero que eu tenha esclarecido essa questão da rotulagem de alergênicos que é super importante pra gente, pros consumidores e que a gente tem que saber fazer assim, com excelência, sem nenhum errinho. Espero que tenha ficado claro principalmente que a gente não usa traços na declaração de alergênicos em nenhuma outra declaração. e leiam a RDC 26, ok? Mais informações sobre o curso só quando abrir turma, então tem que esperar e ficar de olho aqui. Já se inscreve lá no canal do YouTube, entra no canal do Telegram, se conectem comigo por todos os lugares. E é isso, gente, a gente vai se falando. Beijo, boa noite. Tchau, 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 tchau.